Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, é um prazer, como sempre, recebê-lo aqui pra gente poder falar de joguinhos, né? E dessa vez eu trago pra vocês a versão de demonstração de Like a Dragon e Shin, que tá pra sair agora esse mês, né? Se eu não estiver enganado, é dia 21, mas a demo já tá disponível pra todas as plataformas poder testar. Aparentemente, né, o game, ele não tem legenda, não tem nada português pra nós, o que é um ponto, cara, ultra negativo pro game no Brasil. Mas vamos ver qual é que é a proposta, né? A demo tá aí pra gente conhecer o game, ver qual é que é. E essa demo, ela é focada no combate, então acho que é mais pra gente poder sentir, ver qual é que é o combate do jogo. Eu acho que tem duas, eu acho que tem dois modos pra gente poder testar. Vamos testar esse primeiro aqui. Aqui eles mostram alguns combos, algumas coisas que a gente pode fazer. E vamos aprender na raça. Vambora! Ó! Então... Tá... Aqui é golpe... Ah, é? Onde? Onde? Ah, aqui esquiva? Aqui esquiva. Dá pra marcar alguém? Não dá pra marcar ninguém, mano. Tá. Ô, louco! O cara tirou em mim! Eu tenho... Ah lá, eu acho que eu tenho... Peraí, 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 peraí. Sai pra lá, mano! Onde é a defesa? Onde é a defesa? A defesa aqui? Não, aqui é a defesa. Peraí. Ô, louco! Atirou no meu pescoço. Sai daqui, vacilão. Ó, eu tenho também! Eu tenho também! Dá pra... Ah! Ô, isso é legal! Ó, tão vendo ali, ó? Eu posso trocar, ó. O louco! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Espada. A pistola, né? O revólver. Os dois. Guardo. Se eu guardar... Ah, se eu guardar eu vou na porrada, ó. Se eu apertar pra baixo de novo. Agulha... Não sei o quê. Vamos lá, vamos ver. Olha, a música também é da hora, hein? Ai! Ó, da hora essa arma de choque aqui, mano. Podia dar pra finalizar os malucos. Mano... Mano, essa aqui é mais da hora. É... Mano, essa aqui é mais da hora. Não tem defesa nesse modo. Caraca! Peraí, não tem... Não tem defesa quando tá nesse modo de espada... E... E pistola. Top-Eyed. O que que é isso aqui? Nossa, isso é muito louco! Tá... Tá... Ah, é só aqui que tem defesa, ó. Ô, louco! Puta! Eu fui burro demais, mano. Os caras tão... Nossa, 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 nossa. Peraí, peraí. Mas eu também tenho, cara. Eu também tenho, eu também tenho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Mano, esse golpe é maravilhoso. De novo. Ah. Tá... Não tem defesa, mas é o melhor lance, mano. Ai. Não, 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 não. Sai daí, mano. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Que isso, mano? Calma, 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 calma. Que que é esse negócio do cachorrinho? Ah lá, os caras ficam apaixonados pelo cachorro. Ah, 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 adorei. Ah, esse maluco é um boss. Isso, fica... Liga... Fica aí pro cachorrinho aí. E o bom dessa arma aqui... É que estuna os caras, mano. Ah lá. Ah lá, velho. Estuna. Ai. Tá. Cara, eu preciso recuperar a minha vida, mano. Ahn... Ahn... Tá. Mas e aí, o que que faz? Eu não vi se recupera a vida. Oh, esse que estuna aqui, mano, é... Ih, mano. Os caras com a arma de novo. Vem cá. Bom. Finalizou. Mano, os caras estão atirando em mim ainda, mano. Que isso? Boss? Boss, mano. Solta o cachorro. Olha o cachorro. Ih, mano. O cachorro não funciona com ele, não. Caraca, mano. Ai, ai. Que isso? Para. Morri. Nossa, velho. Morri. Hi, hi. Eu correndo. Corre, mano. Caraca, meu boneco soltou um Hadouken. É, mano. Tem que ficar correndo. Não sei o que está pegando. O jogo é fantasioso, velho. Eu achei que era algo mais pé no chão, tá ligado? Não é não. O que foi? O que acontece? Detalhe. Opa. Agora que eu começo a causar na vida dele, mano. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Estunando ele, ó. Sou besta. Sai, 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 sai. Nossa, turmin. Tirar nada, mano, do maluco. Tira nada, mano, do maluco. Sai. Mano, eu vou morrer. Não, foca ali, foca ali. Não, cara. Sai. Sai. Toma. Nossa, velho. Oba vida. Aê. Ai, caramba. Estuna, estuna. Aê. Morreu. 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 Trabalho, hein? Caraca, mano. Não tem, pelo menos eu não achei um botão pra fixar no inimigo, tipo o Souls, tá ligado? Tá, então a primeira parte da demo a gente já fez. Deixa eu ver isso aqui. Não sei o que que é também, mas vamos lá. Cara, que sufoco, mano. Ô, o que que é isso aqui? Deixa eu passar, cara. I'm ready. Não sei pra que, mas vamos lá. Nossa, que isso? Três boss. Ô, ferrou, mano. Ferrou, 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 ferrou. Ai, 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 ai. Mano, tre... Peraí, peraí. O que que é isso que eu peguei? O que que é isso que eu peguei? Meu Deus, o que que é isso aqui? Nossa, velho. Que apelão. Nossa, mas aí eu tô... Peraí, cara. Não! Nossa, mano, é difícil demais. Peraí, peraí, peraí. Sai! Sai! Ô, louca. Quebrou, 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 quebrou. Quebrou alguma coisa dele, não sei o que que é. Uma galinha? O que que eu faço com a galinha? A galinha ataca os caras? A galinha ataca, eu acho. Ah, ela bota o ovo pra mim, mano. Ha! Que adorei. Peraí, mano. Peraí, peraí. Peraí. Cara, a galinha bota o ovo, mano. Peraí, peraí. Pera aí, pera aí que vai dar bom Pera aí Recupera a vida, mano, recupera a vida Aí, não roubou Eita, mano, ah, vai recuperando aos poucos Beleza Cara, isso aqui é muito legal Olha o dano comendo no cara, mano Sai, 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 sai O que é isso? Que delícia Que loucura, mano Que loucura, pera aí, pera aí Isso aqui é muito bom Isso é muito bom Cara, eu tenho que ficar de olho na minha vida, mano Isso é muito legal Um cara morreu Oh, 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 oh O melhor, mano Vai, agora você toma Vem, vem Oh, oh Oh Sai daí, sai daí Tome Tome Toma É o ovo da galinha Eu acho que ele solta Mano, olha lá Sai Sai Não, cara Não, cara O que eu tô fazendo Uou Não vacila não, Calil Não vacila não Puta merda Sai daqui Tá, menos um Agora vem Agora vem, Zé Ruel Receba esses golpes aí Rapaz Rapaz Aê, aê Fizemos os dois modos Muito bem Muito bem Galera, então é isso Essa é a demonstração de Like a Dragon e Shin Não deu pra ter um gosto Mas deu pra sentir pelo menos Como o game vai funcionar Eu achei que não tinha tanto esse lance de magia Não sei o que Mas confesso que ajuda muito Mas eu acho que, sei lá Deveria ser algo mais pé no chão Não sei Vamos ver Eu não sei se eu vou receber o game Eu fiz a solicitação Mas não sei Caso receba A gente vai trazer o conteúdo completo pra vocês Tá bom? Comenta aí o que você achou Se você jogou Vai jogar E a gente vai trocando ideia Beijo no coração Sucesso Até a próxima Tchau, tchau Tchau, gente